Bem-vindos, bem-vindos, meus queridos, a mais uma live de aquecimento para a maratona Você na Medicina. Então a gente está fazendo aí essa sequência de lives, de conteúdos, para que você consiga chegar bem preparado para esse evento que pode mudar a sua vida, que pode possibilitar que você passe medicina ainda esse ano. E esses conteúdos de depoimento de aluno são conteúdos que têm o cunho pedagógico para educar vocês, para mostrar para vocês que é possível qualquer pessoa passar em medicina, independente da condição dela, independente da realidade dela, é possível ela passar em medicina em pouco tempo. Porque quando a gente pensa em medicina, a gente sempre pensa vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos, né? E a gente acaba se limitando. E foi um questionamento que eu sempre fiz, né? Durante a minha rotina de estudo, pô, será que não tem uma estratégia? Será que não tem uma técnica para mim poder acelerar isso, né? Então a minha aprovação em medicina em 60 dias, a aprovação dos meus alunos em pouquíssimo tempo, prova que é possível você acelerar a sua aprovação em medicina. Então pega papel e caneta e presta muita atenção nessa live de aquecimento com alunos que já foram aprovados, que já são estudantes de medicina, porque você pode aprender através da história de cada um dos meus alunos do Atleta da Mente, que a gente chama de ATM Ouro, né? Léo, por que ATM Ouro? Porque quando o nosso aluno, ele entra no método, ele vira um atleta mental. E aí quando ele passa em medicina, a gente chama de atleta mental Ouro. Eu vou te explicar por quê. Porque imagina que tem aquela pedra, né? Aquela pedra bruta e ela vira Ouro, né? Então os meus alunos são improváveis que conseguiram passar em medicina. Tu entende? E depois dos seis anos, ele vira um ATM Diamante, um atleta mental Diamante. Por quê? Aquela pedra bruta, aquele improvável, passou em medicina, virou Ouro. E depois, lá no final, quando ele recebe o diploma dele de médico ou o diploma dela de médica, a gente chama de ATM Diamante, né? Eu vou ser o primeiro ATM Diamante, né? Tô organizando já a minha formatura, né? A faculdade passa muito rápido. Enfim, tá? Então eu quero deixar você aqui pra você assistir, então, esse conteúdo aí com alunos que já foram aprovados em medicina. A gente chama de atleta mental Ouro, tá? E assim, Diana, ao longo dessa live, dessa conversa, acho que vai ficar bem claro pro pessoal entender todas as dificuldades que tu passou. E é muito legal quando tu fala ajudar outras pessoas, né? Inspirar outras pessoas. Porque eu também tive vergonha. Eu pensei, meu Deus, o que vão pensar de mim? Mas eu sabia que dentro de mim, eu precisava ajudar outras pessoas. Eu precisava mostrar pra outras pessoas que é possível passar em medicina. Porque quando eu ia pro YouTube, eu só via pessoas que eu não me identificava. Eu não via pessoas parecidas comigo. Sim, é bastante complicado, né? Eu comecei a jornada sete anos atrás e eu também não tinha com quem me espelhar, né? Na época, a minha condição era muito diferente do que é hoje em dia. Então vamos lá. Diana, pra gente começar, conta pra nós de onde você tá falando. Eu tô falando da cidade de Lajado. Eu nasci aqui. Eu cresci na cidade de Cruzeiro do Sul, que é uma cidade do ladinho. E acabei voltando pra cá depois de adulta. Trabalhar, estudar. Tá. Tu é filha única? Não, eu sou a filha do meio. Tenho um irmão mais velho, de 34 anos. E tenho um irmão mais novo, de 26 anos. 27 anos. Sendo que 27. E aí eu, então, tenho 28. Sou a filha do meio. Filha única, menina. E mais dois meninos, então. Dois irmãos. Tá, então, Lajado, Rio Grande do Sul. Isso. E aí, como que começou, então, essa questão da medicina? Tem algum médico na tua família? Alguma coisa assim? Teu pai e a tua mãe são médicos? Não, de jeito nenhum, né? Assim, começou pelo seguinte. Meus pais não são médicos, né? O meu pai, ele estudou, ele tem o ensino fundamental completo. A minha mãe estudou depois que já teve filhos. Ela terminou o ensino médio. Começou um pouquinho de magistério. Acabou desistindo porque a demanda era muito grande. Era trabalho, três filhos pequenos, enfim. Os meus irmãos também não foram tão adiante assim. O meu irmão mais novo terminou o ensino médio, mas continuou trabalhando com o meu pai, né? E estão indo super bem. É muito legal também a jornada que eles estão fazendo. E até por isso que eu também tive esse apoio pra conseguir medicina em função da ajuda deles. E o meu irmão mais velho, ele estudou mais pra concursos públicos. Então, ele já passou em vários e isso é o mais próximo que eu tinha até então, né? De estudos. Primos mais velhos, eu não tinha exemplos pra que eu tivesse esse apoio direto. Esse tipo de situação. Quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia nem o que era uma cadeira. Eu não sabia o que era vestibular. Nunca pensei que fosse, conseguia chegar aonde a gente tá hoje, né? Porque nenhum professor acreditava que alguém daquela turma sairia pra prestar pros estudos, né? Enfim, eu fui descobrindo... Teve alguma situação que tu pode contar que tu amostra da escola com professor em medicina? A história do ensino médio, assim? Que tipo de história? Tipo assim, que nem eu, teve uma situação que eu conto aqui pra eles, que é o seguinte. Que teve uma prova de matemática e aí teve um colega meu chamado Eduardo. Na época do ensino médio. E ele tirou 10 nessa prova. E aí a professora, com o objetivo de motivar, com o objetivo de incentivar, falou... Ele, estão vendo ele aqui? Ele pode fazer medicina. Ele tirou 10. Esse tem futuro. E nessa prova... Como se estivesse, né? E nessa prova, Diana, eu tirei zero. Eu zerei a prova. Te entendo. Sim, sim. No ensino médio, vamos dizer assim, né? Eu não tinha ideia de que estudar servia pra alguma coisa. Então, eu tirei zero também na prova de física. E na recuperação da prova de física, eu tirei zero de novo. Então, assim... Tem histórias, né? No início, assim, da minha escola, eu ia bem. Eu era uma mulher que tinha curiosidade. Mas quando tu lida com o colégio público, ali pela quinta série, começou a meio que segregar as pessoas. Eu tava ali com 11 anos de idade. Eu tinha colega de 15, 17 anos. Então, a disparidade era muito grande. Eles ficavam brigando na sala. O professor já tava assim, meio que... Ah, se tiver aula, tem. Se não tem, tanto faz também. A gente ia pra marcar presença. Não existia estudo. A partir ali da quinta série, até o ensino médio, foi uma lavada de pessoas, né? Que não conseguem continuar. Porque elas vão repetindo de ano por vários motivos, né? A família, enfim... Não tem apoio, não tem estrutura. Ou chega a uma certa idade em que eles já têm idade pra trabalhar. Então, eles largam e estudam pra trabalhar pra... Eles querem dinheiro, né? É uma coisa que... É uma necessidade básica. É uma ajuda na família que eles precisam dar. Então, estudo é uma coisa que fica muito pra depois, né? Então, deu pra perceber bastante isso. Até ali no ensino médio. O ensino médio já é um pouco mais selecionado, vamos dizer assim. O pessoal não tem tantas perspectivas. Mas é um pessoal que ainda consegue conseguir aos dois. Em que o pai e a mãe ainda querem que a pessoa vá adiante, né? E que ainda tem um pouco de sorte. Prente a todos os outros que ficaram pra trás, né? A gente consegue perceber isso muito, muito nítido. Pelo menos na cidade onde eu vinha, era triste. Assim, eu tenho vários crimes que não terminaram a escola. Vários, vários. E a medicina? Como que ela apareceu na tua vida? Apareceu quando eu já tava dentro da faculdade, na verdade, né? Conta isso. Eu tinha 17 anos. O meu trabalho na época... Eu trabalhava e estudava também. Eu trabalhava só a final de semana. Eu tocava em banda de baile. Então, eu estudava no ensino médio de manhã. Eu fazia menor aprendiz também à tarde, né? Então, eu fazia uns cursos de administrativo. O que era gratuito, a gente fazia tudo, né? Então, eu acabava trabalhando e estudando à tarde também. E daí, eu não tinha ideia de que eu faria vestibular alguma coisa assim, porque eu nem sabia o que era. Só que tava todo mundo fazendo a prova do Enem, né? Todo mundo fazendo essa tal de prova do Enem. Eu pensei, pá, tá todo mundo fazendo. É de graça. Então, eu vou lá, vou fazer também, né? Fui na aula do pessoal e fui fazer sem nunca ter visto, sem nem saber vai servir aquilo. E a prova naquela época era sábado e domingo. Um dia seguido do outro. Então, eu fui fazer a prova no sábado. Fui tocar baile de noite. No sábado, depois de acordar, né? Durinha um pouquinho de manhã e já fui fazer a prova no domingo. Tu tocava algum instrumento? Tu tocava algum instrumento? Eu era saxofonista e cantava também, né? Aprendi a tocar saxofone com os instrumentos da escola municipal. Então, lá também. Era de graça. Eu fui lá. Todas as oportunidades que o município oferecia, eu tentava abraçar, né? Essa é uma parte boa de ter um pouco de estrutura nesse sentido da cidade, né? Então, eu fiz a prova e esqueci. Nunca mais, né? Quando foi janeiro, que eu tinha me formado em dezembro. Janeiro, eu tinha me formado e não tinha noção do que eu ia fazer da minha vida. Trabalhava só no final de semana e tava lá meio que jogada. Então, eu descobri o ProUni. Né? Que é o almoço que tu também tá usando agora. Que é o que eu tô usando. ProUni 100%. Nossa, muito, muito importante isso. Enfim, tava vendo propaganda na TV. Se inscreva pro ProUni, não sei mais o quê. Mas tu não sabia que existia ele. Tu não sabia que existia. Eu também não. Eu estava com mais público. Eu era, enfim, a principal pessoa que deveria saber que isso existe. Eu não sabia. Eu não tinha noção. Então, o primeiro contato que eu tive com o ProUni foi com propagandas na TV. Quando eu já tava formado com ensino médio. Então, foi ridículo, mas aconteceu assim. Então, dizia que podia usar a nota do Enem, não sei o quê. Daí eu pensei, pô, eu tenho essa nota. Por que que eu não vou usar e tentar? Vai que cola, né? Tava naquela. Então, o número ele não sabia o que significava, né? E o curso? Qual que era o curso que tu iria tentar? O curso. Primeiro que eu tentei qualquer curso que fosse aqui na minha cidade. no Lajado, no caso. Só que aqui não aceita pra Uni. Eu não sabia. Então, pesquisei a universidade mais perto daqui, que era Santa Cruz, na Unisc. E de lá, então, eu pesquisei cursos aleatórios. Eu coloquei três cursos com opção aleatória. Arquitetura e urbanismo, estética e cosmetologia e ciências econômicas. Fiz ali um sorteio e o que deu, eu fui fazer... Mas não tinha um propósito, não tinha um porquê, assim. Não. Então, eu fui fazer estética. Fui fazer estética em Santa Cruz. Quando eu comecei a estudar o corpo humano, comecei a ver que eu ia bem. Porque até então, quando tu vem de um lugar assim, tu se sente o maior burro lá no meio. Ou tem medo de parecer que é burro, né? Então, esse foi o meu maior medo durante a faculdade inteira. Então, eu estudava bastante pra não ter chance de alguém pensar que eu fosse burra por ter vindo sem perspectiva nenhuma. Então, consequentemente, minhas notas eram muito boas. Então, contato com o laboratório de anatomia, estudo de fisiologia, bioquímica, toda aquela parte do corpo humano era uma coisa que me deixava encantar. Era uma coisa que eu queria ter muito mais aprofundado. Só que eu não tive tanto nessa faculdade. Então, algumas colegas começaram a olhar e dizem, bah, tu teria capacidade, quem sabe? Tu não quer tentar? Não sei o quê. Começaram a olhar, né? E eu, bah, capaz, né? Uma coisa que não é pra mim, uma coisa que eu nunca vi ninguém perto fazer, nem sei como fazer isso, né? Olha que interessante. Tu ia bem na faculdade de estética, tinha um bom desempenho nas matérias básicas. E aí, os teus colegas falaram, ah, se você é inteligente, então você pode fazer medicina. Aí, tu começou a almejar algo maior. Isso? Isso, né? Porque no colégio eu era, mais ou menos, comecei a faculdade, enfim, me formei em estética, né? É quatro anos? Como? Demora quatro anos pra você se formou? Você demorou quatro anos? De graduação tecnológica. Então, ele durou dois anos e meio naquela época. Agora, por ser mais longo, né? Mas na época foi dois anos e meio. E eu esqueci onde é que eu tava. Daí que terminou, tu terminou a estética com esse sentimento ali, pô, eu tenho, falaram que eu tenho potencial pra fazer medicina e tal. É, isso era, colegas, professores começaram a dizer, quando um professor de faculdade começa a dizer, tu começa, meu Deus, eu. Então, isso começou a realmente se tornar uma possibilidade, né? Mas conhecia alguém, assim, que já tinha passado e que veio da mesma origem que você, que veio de baixo e tinha conseguido passar em medicina? Eu conheci numa situação que me deu mais força ainda, que foi no meu último semestre de estética. Eu fui morar em Santa Cruz e uma das minhas colegas de quarto, ela... Eu vi os livrinhos lá de anatomia e tal, em cima da cama dela e pensei, mas será que ela tá fazendo medicina, né? Fui perguntar pra ela, eu disse, eu comecei a fazer medicina e eu fiquei, nossa, fiquei encantada. Meu Deus, como tu conseguiu? E ela tinha, ela tava fazendo medicina com o bolso do ProUnila na UNISC. Então, ela tava do meu lado, ela dormia no mesmo quarto que eu, sabe? E eu tava fazendo aquilo. E eu perguntei pra ela, nossa, que legal, mas isso demorou um pouco pra entrar, né? Porque já era abril, maio, e daí ela começou o curso. E daí eu perguntei pra ela e ela disse, é, demorou pra me chamarem pra fazer o curso. Eu perguntei que nota que ela tirou e ela me falou a nota. E eu fiquei abestalhada, porque a nota que ela tinha tirado era 10 pontos abaixo da minha. E daí eu pensei, meu Deus do céu, eu podia ter feito e não sabia na época, né? Mas eu já tava me formando em estética e pensei, nossa, eu acho que dá mesmo, né? A minha nota tava perto. Até então eu não sabia o que aquela nota significava, não sabia o que era isso, né? E mudou bastante, né? Tipo, isso era o que em 2013, 2014? 2013, foi 2013. Mudou bastante, né? Hoje é outro contexto, né? Tanto que eu, por exemplo, eu prefiro nem falar muito dessa questão de notas, né? O pessoal pergunta pra mim, pô, Léo, qual que é a nota pra passar no ProUni? Mas acontece, muda muito, né? Então eu passei há quatro anos atrás. E em 2014 era totalmente diferente. Em 2013 era totalmente diferente. Mas assim, Diana, é assim, eu tô aqui arrepiado com a tua história, porque assim, é muito parecida, entendeu? Eu também fui morar com um rapaz, né? O Patrick, que também tinha ProUni 100%. Então eu vim pra Passo Fundo, né? Eu morava em Soledade, eu vim pra Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e aí eu fui dividir apartamento com duas pessoas, o Leonardo e o Patrick. O Patrick, ele fazia medicina com o ProUni e tinha entrado em 2014. A sua amiga entrou em 2013. E aí eu vi que era possível aquilo, né? E olha que louco. Ano passado, a minha mãe foi atendida pelo Patrick. Porque isso foi em 2014, então ele já virou médico. E a minha mãe foi atendida por ele. Ah, isso é muito legal. Isso faz a gente ver que vale a pena o incentivo que a gente... O que é possível, entendeu? Porque o Patrick também era que nem eu. Ele era de família pobre, a mãe dele não tinha condições, o pai não tinha condições. E eu vi ele na medicina. E hoje ver ele formado, isso que me dá motivação, isso que me dá gás, sabe? Sim. É, e agora provavelmente o gás que tá te dando é o pessoal que consegue ser gay através do que tu faça, né? Você, você é uma pessoa que, por exemplo, me inspira, entendeu? Me motiva, pô, eu tô no caminho certo, né? Eu tô no caminho certo. Mas enfim, volta lá pra tua amiga do teu quarto, fazia medicina, tava com os livros. Então, eu tava lá. Nesse ano de 2013, eu já tinha decidido que eu ia começar a estudar pra pro vestibular. Tava terminando a faculdade, mas eu queria ter uma noção de que ponto que eu tava. Então, eu me inscrevi pro vestibular da URX, que aconteceu em janeiro. E foi um fiasco. Foi horrível. Foi horrível, eu nunca tinha feito uma prova, né? Eu lembro que a prova durava quatro dias. Eu fui fazer a prova em Bento Gonçalves, fui dormir na casa de uma tia minha que mora lá. E foi horrível, porque pra começar eu errei os dias que fazia uma prova. Eu fazia segunda, terça, quarta e quinta. E não era, começava no domingo. Eu cheguei lá na segunda-feira, perguntei pro guarda, como é que será que você entra pra fazer a prova? Então, eu disse, ah, entro por onde tu entrou ontem. Eu disse, ontem? Como assim? Ele disse, tu não veio ontem? Ele disse, não, não vim. Não sabia. Então, assim, foi horrível, né? Eu fiquei numa posição 5 mil e lá vai, alguma coisa. Foi horrível. E a tua família, como é que a tua família absorveu essa questão de tu formada em estética, com 20, 21 anos, tu acha que tu tinha na época isso? Quero dizer, aham. Como que eles interpretaram essa questão, eu vou ser médica? Bom, no início eles não entendiam muito bem, porque como não tinha exemplos na família, eles achavam que se tu ficasse em casa estudando e só estudando, tu era vagabunda, né? Então, essa parte aí foi meio complicada. Não diretamente com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe pouquinho. Mas o meu pai me defendia um pouquinho mais. Mas as minhas tias eram tensas, sabe? Elas diziam, ah, que coisa feia lá, formada e tal, não tá trabalhando, tá sudando os pais. E isso começa a minar a autoestima da gente de um jeito horrível. A gente não rende nos estudos. Porque tu acha, eu tô explorando meus pais mesmo? Eu tô aqui com... Eu já sou adulta, tô aqui sem renda nenhuma, tô aqui só estudando sem ter resultado nenhum. Porque tu não tem resultado nenhum. Isso é horrível. Tu começa a fazer tudo do zero, né? E é, não foi legal. Agora, a relação é muito, muito, muito boa. Tu é um exemplo de sucesso da tua família. Sim. Eles começaram, na verdade, eles acreditavam que eu podia. Porque na formatura, no dia da formatura em estética, aconteceu que eu fiquei em primeiro lugar na turma. Então, isso eu acho que deu uma motivação, sabe? Eu meio que... Opa, peraí, eu acho que ela consegue alguma coisa além disso, né? Então, isso talvez tenha dado algum exemplo. Eu sempre fui meio que de querer estudar e tal. Eu fiquei uns dois anos, uns dois anos sem... Um ano e meio, na verdade, sem trabalhar exatamente, só estudando em casa. Só que como eu não sabia estudar, eu não saía do lugar. Opa, opa. Vamos falar essa parte aí. Não sabia estudar. Conta pra nós, assim, na tua visão, né? Olhando pra trás, né? Pensando que... Tu não conhecia o ATM, tu não conhecia essa metodologia. Vamos pensar lá, quando tu começou a estudar, o que que era estudar pra ti, assim, passar em medicina? O que que vinha, assim, na tua cabeça quando tu pensava em passar em medicina? Eu pensava que eu tinha que saber muito, que eu tinha que, obrigatoriamente, fazer um cursinho presencial de preferência o dia inteiro. E outra coisa que mudou também com o tempo... Aqueles que usam moletom, que o cara vai fazer a prova e ele vai com o moletom no cursinho pras pessoas saberem que ele tem dinheiro. O cara pensa, pô, esse cursinho aí é 4 mil por mês. Então, eu vou botar ele pro cara saber. Não, não. Felizmente, eu não era essas que ostentava o cursinho, porque... Eu saí... Eu fiz um ano de cursinho à noite, né? Eu trabalhei durante o dia e fiz o cursinho à noite. Foi em 2015. E eu saí de lá bastante arrependida. Porque foi incrível. Eu vi que aquilo lá não ia me render nada, porque a disparidade entre os alunos era absurda. A maioria dos alunos que estavam lá dentro não precisava estar lá dentro, porque era uma bizarrice, sabe? Era o pessoal de escola particular que já estavam com nota suficiente. Muitos, inclusive, ganhavam bolsas pra estar lá dentro. Eu achava que era um absurdo. Pera aí, a pessoa tem condições, já sabe de tudo e ganha bolsa. Eu não sei posta nenhuma daquilo. E aí, é bizarro, porque eles dão bolsas pros melhores alunos de escolas particulares pra ter um volume maior de aprovados na propaganda deles, né? Então, isso é complicado. Daí tu entra lá meio esperançosa, vê que tu é uma pessoa que não sabe nada. Quando o professor coloca fórmulas no quadro que pensa, nunca vi isso na vida, o que isso significa? E os outros, ah, sim, eu sei fazer de outro jeito, professora. E o quê? Então, foi horrível, né? E o teu nível emocional vai lá em cima, né? Ah, é. É complicado. E a saúde também, né? Isso, a tua saúde mental não existe, né? E assim, tu acreditou que era um investimento que tu ia fazer? Como que foi essa questão? Porque, às vezes, o aluno, ele acha que se ele pagar o cursinho, se ele botar lá o dinheiro no cursinho, ele automaticamente vai passar. Bom, o meu salário era basicamente a troca, né? Eu não recebia salário ou entregava boleto, no caso, para a pessoa pagar, meu pai, no caso. E eu enxergava aquilo como, poxa, se eu não conseguir em casa, de que jeito que se faz, então? Eu fui lá para entender o que as pessoas faziam para passar, porque eu não tinha noção nenhuma. Tu chegou a estudar um ano em casa, então, isso? Sim. E foi horrível. Eu só assistia a videoaula, eu entendia na hora o que o professor dizia na videoaula. Só que eu achava que eu entendia na hora, mas tava. Então, foi horrível, né? Porque eu não sabia, ah, tem que fazer uma questão para fixar, tem que relembrar aquilo. Tu está assistindo uma aula aqui em junho e tu tem que saber aplicar em dezembro. Não, né? Eu não sabia disso. Para mim, é, entendi na hora, tá fixado o conhecimento. Não é assim que isso funciona. E, Diana, quando tu entra nesse cursinho que tu contou aqui para nós, que tu fez durante 2015, né? Que tu fez esse investimento, você trabalhava de manhã e de tarde, trabalhava oito horas por dia, e o salário que entrava, você automaticamente pagava o boleto do cursinho. Dentro do cursinho, você aprendeu sobre isso? Sobre como estudar? Sobre estratégia de memorização? Sobre estratégia de aprendizagem? Não. Isso foi a base de sofrimento e muito estudo de como estudar. Até quando eu comecei a fazer teu curso, eu vi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, buscado por conta própria, tu começou a sintetizar aquilo e fazer aquilo ficar muito mais rápido de absorver o conteúdo, de como se faz, como se estuda, o que é importante para o estudante. Ninguém fala a questão de sono, alimentação, cuidados com exercício físico, que tu precisa também ter bons momentos para que tu não entrem depressão estudando, coisas do tipo. E teve algum tempo aí que eu passei horrível, né? Tá, então tu fez 2015 o cursinho, investiu, né? Não sei, acredito que na minha, pelo que tu contou aqui para nós, foi um dinheiro meio que tu colocou fora, né? Não te trouxe um retorno, né? Foi um conhecimento que não trouxe retorno para você. Você sai do cursinho com a tua saúde mental prejudicada, né? Não sei se tu chegou a ter algum sintoma de depressão, de ansiedade, desse pós-cursinho. E o que que decidiu, assim, você, vou largar o cursinho, vou estudar sozinho? É, eu vi que a minha nota praticamente ficou congelada. E eu pensei, se cursinho é isso, eu não quero mais. Não entendi nada, vou estudar por conta. Então, 2016 foi um ano em que, foi o primeiro ano em que eu comecei a estudar sozinha. Eu comecei, de verdade, né? Eu tinha um livro de questões bem grande, que eu tinha uma meta diária de resolver. E tinha também um outro aplicativo de um cursinho que é super baratinho, que eu acabei comprando. Que era um aplicativo onde tu fazia as provas e as questões que tu errava, ele te dava o diagnóstico e jogava as aulas conforme a tua necessidade, conforme na base dos teus erros. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de metodologia. Eu achei muito, muito eficiente. Muito, muito eficiente. Então, assim, eu comecei a estudar. E foi o ano em que eu tirei uma nota suficiente para ter uma primeira aprovação em medicina. Em 2016, então, no final, eu fiz o Enem e não concorri a nenhum vestibular 2017. Me inscrevi num vestibular em 2018, que utilizou essa nota de 2016. Vamos lá, Diana, vamos com calma. 2016, porque a tua história é muito legal, tá? E eu acho que a tua história vai ajudar várias pessoas. Em 2016, você faz um estudo direcionado por questões. Tu assina lá uma plataforma baratinha por mês que você fazia as questões e direcionava as videoaulas. E mesmo estudando por questões, você não conseguiu aprovar, correto? A minha nota foi suficiente não para uma federal, mas para uma particular, né? Então, assim, eu consegui evoluir bastante. Eu consegui evoluir bastante. Porque, assim, Diana, é importante a gente falar aqui para eles porque, às vezes, o aluno, ele pensa assim, para passar em medicina, eu preciso fazer questões. E ele sai fazendo questões de forma aleatória. Muitas vezes, ele fica viciado, né? Que eu chamo, ele fica viciado em ver resolução. Ele faz a questão e vê resolução. Faz a questão e vê resolução. E, na verdade, é fundamental que o aluno aprenda com a questão. Não é que ele vai fazer uma questão para ver se ele acertou ou errou. Ele vai aprender, ele vai analisar aquela questão, os pontos negativos, os pontos que ele não sabe e que a prova vai cobrar dele. Então, é todo um estudo cirúrgico em cima daquela questão para que ele aprenda com a questão. Não que ele marque a alternativa correta ou a alternativa errada. É. Em 2016, o meu estudo, apesar de ter rendido um pouquinho mais, foi, assim, bem bagunçado mesmo. Fazia questão, acertei, errei e joga adiante. Agora, em 2020, foi melhor. Foi mais direcionado, foi mais... Eu tenho que aprender essa matéria porque eu errei. Foi bobagem, foi... Mas antes de nós falar de 2020, conta para eles, então, daí em 2017, tu começou a estudar, né? Teve um bom desempenho, que é aquela nota que tu fala, né? Passo em tudo, menos medicina. Que é foda, né? Eu já tive isso. Sim, morri. E aí, como que... Então, tu já sabia que essas dificuldades, tu estava ali, né? Com uma nota congelada, não conseguia evoluir, o teu desempenho não evoluía, né? E aí, tu... Como que eu apareci na tua vida? Então, 2017 foi um ano em que o estudo, para mim, não existiu. Eu estava passando por um problema pessoal complicado, né? Eu tive que abandonar tudo que eu queria em função de outras pessoas e acabou que eu joguei fora. Foi o pior ano da minha vida, 2017. Chegou 2018, também foi uma mudança super radical na minha vida. Eu vim para o lajeado, comecei a morar sozinha, comecei a trabalhar com estética numa clínica que me explorava pra caramba, né? Eu era super explorada lá, não tinha energia pra nada. Chegava em casa, só queria dormir. Ou, às vezes, nem queria dormir, porque se eu fosse dormir, logo eu acordava, teria que estar lá de novo. Então, foi horrível. Eu não consegui estudar 2018. Em 2019, eu estava me reinventando, trocando de emprego. E a tua família? Como que ela lidava com isso? A tua família, como que ela lidava com isso? A minha família, eu tive sorte da minha família sempre assistir de longe e respeitar as decisões que eu tomava. Então, eu sempre tentei o menos possível chamar eles ou preocupar eles, né? Ah, se eu precisava de alguma coisa, eu evitava o máximo de emprego. Eu tinha um orgulho muito grande. Só que agora eu tive que abrir um pouco isso, né? Mas, eles tentavam me apoiar no que dava. Mas, eu queria ter minha independência. Eu sabia que se eu estivesse lá na casa deles, eu não ia me desenvolver. Então, eu precisava sozinha, né? Então, foi morar sozinha, foi começar a passar as dificuldades, assim, que eu melhorei bastante. E tu sabe, Diana, que eu postei, acho que foi ontem que eu postei no meu stories, uma imagem. Que mostrava duas pessoas. Uma pessoa que é como se fosse uma corrida. Depois eu posso te mandar essa imagem. Aí, tinha o cara chegando no ponto de chegada. E daí, do lado, tinha uma outra pessoa que também tinha o mesmo ponto de chegada, né? Como se fosse uma corrida. Ela tinha como se fosse um ferro, uma bola de ferro presa na perna dela. Eu vi essa imagem. Eu vi essa imagem, tá? Então, assim, como é que tu... Porque, assim, o cursinho, o método tradicional, ele vai pegar aquele cara que passou. Aquele cara isso, aquele cara aquilo e tal. Só que ele não mostra que eu, que você, a galera que tá assistindo aqui, é que nem aquela mulher da foto. Tem vários empecilhos no meio do caminho. Então, como é que eu vou classificar a Diana que ela não pode fazer medicina? Que ela não tem o desempenho ainda pra conseguir entrar na faculdade de medicina? Mas olha a quantidade de dificuldade que ela tem até chegar lá na medicina. Foi uma caminhada bastante longa. Não tem como comparar a vida de uma pessoa com a vida de outra, né? Isso é uma coisa que quem tá estudando tem que ter muito forte na cabeça. Tu não pode pegar um youtuber qualquer e comparar a evolução de notas dessa pessoa, que só faz isso da vida dela, só tem essa preocupação na vida, com a tua realidade, que às vezes é completamente outra, né? Tu tá morando, às vezes, com uma família que não entende o que tu tá fazendo, ou tu tá trabalhando num emprego que não te permite estudar, né? Porque tem empregos que são bons, que tu consegue ali ter um tempinho, dar uma estudada, né? Que foi o que aconteceu comigo agora nesse último ano. Tem que ter um emocional bem forte, senão a pessoa desiste. E tu, Diana, porque assim, eu até tava conversando esses dias com uma menina, que ela também quer passar em medicina, e ela trabalha. E eu, quando eu trabalhava, eu sempre pensava assim, eu tenho que ganhar o menos possível, eu tenho que viver com menos, eu tenho que viver com pouco. Porque o nosso cérebro, ele é procrastinador, ele é preguiçoso. Se eu começar a ganhar algum dinheiro, começar a ganhar um salário, eu ganhava menos com um salário mínimo. Se eu ganhar, tipo, um salário mínimo, um pouquinho mais, eu já vou ficar ali na minha zona de conforto, e vou acabar desistindo da medicina, porque é muito difícil, e depois são seis anos e tal, e tal, e tal, e tal, eu vou desistir do meu sonho. Então, eu sempre tentei, tipo, não, vou viver com menos aqui, vou fazer o que dá pra fazer, né? Tanto que eu estudava quatro horas por dia, e trabalhava o resto do tempo, e me mirava ali com o que dava, né? Tu também teve esse, pô, será que eu não fico aqui na estética, vou ganhar tanto, e não vou sofrer tanto? Tu sempre foi medicina. Eu tive algumas ideias, eu tinha certeza que eu não queria estética. Eu me formei muito bem, né? Eu amava estudar corpo humano. Eu queria resolver os problemas que eu via nos clientes da estética, mas eram problemas além da estética. Não tinha como eu botar a mão, pedir exames, fazer diagnósticos ou coisa do tipo, né? Uma pessoa sendo esteticista. Então, pra intenção que eu tinha de adotar a pessoa e vê-la como inteira e ter autoridade pra dizer alguma coisa, ou pra pedir algum exame, qualquer outra coisa, eu teria que ter medicina. Eu tentei até pensar em, sei lá, vou fazer uma fisioterapia, vou fazer uma nutrição, quase fui pra esse lado, só que daí o meu namorado me deu a chacoalhar e disse tá, eu te apoio na ideia que tu tiver, no que tu quiser fazer, mas tu tem certeza que é isso que tu quer? Ele falou, né? Daí quando ele falou aquilo, eu pensei, me deu um negócio meio estranho assim, eu pensei, não, não vai dar certo, vai ter que ser medicina. Então, eu acabei colocando uma meta de, ah, se até os 30 anos eu não passar em medicina, daí eu vou ver, então, outra ideia, né? Mas eu tive uma teimosia bem grande com essa questão de medicina, e eu acho que é isso aí. Até... E tá, beleza, show. E como que eu apareci na tua vida? Essa eu tô curiosa pra saber. Ah, sim. Isso foi em 2019. Eu não sei o que eu tava fazendo, passeando no YouTube, vendo algum vídeo motivacional, provavelmente. E daí eu vi um vídeo teu, eu tinha que ter engraçado no início, porque tu tem um sotaque diferente da maioria do pessoal que faz vídeos, porque a maioria ou vem de outros lugares, tu tem um sotaque um pouco mais carregado de interior. Eu achei engraçado, e aquilo me chama atenção. Então, eu comecei a assistir, assistir, né? E eu pensei, ah, esse guri é legal. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito importante, que já deveria existir. E eu lembro que eu decidi comprar o curso dia 24 de dezembro. Eu tava lá com meus pais, no Natal, eu pensei, ah, eu acho que eu vou comprar o curso. Eu tô querendo. E tu não ficou com medo? Tu não ficou pensando assim, pô, esse cara aqui falando de atleta da mente, aprender como estudar, mais um coach, mais um curso aí que eu vou botar ali no quarto. Não pensou isso? Não, não pensei, não pensei. Tu acreditou. Não, eu confiei. Eu pensei, poxa vida, olha, porque tu bate muito nessa tecla de origem, né? Qual foi a tua origem? A minha família tem uma origem semelhante, né? O meu pai, ele foi bem complicado a vida dele, passou muita fome quando criança, minha mãe também. Então, eles cresceram nisso aí. E eu sei, por exemplo, dele, de que quem veio de um lugar desse e começou a ter chances na vida, vai agarrar todas as oportunidades e não vai deixar ninguém na mão. Então, eu vi muito isso em ti, né? Tu é uma pessoa que tava começando a crescer, precisava dessas oportunidades, tava ajudando gente pra caramba de um jeito que ninguém mais fazia naquele momento. Eu pensei, eu vou apostar. Não tem um porquê de errado. Eu acho que pessoas com o teu perfil deveriam receber muito, muito, muito gente apoiando. E porque é um perfil de pessoa que dá pra confiar, né? Tu tá botando a tua vida nessas duas coisas, medicina e o curso. É a minha missão. E eu não sei se dá conta de fazer tudo porque eu recebi a minha grade de horários hoje aqui do curso e tá, assim, é absurdo, é lotado. E eu penso, meu Deus, ele faz tanta coisa além desse curso como ele consegue tudo isso. Mas o método, o método, né? Quando tu tem um método de estudo... Porque, assim, o ATM, Diana, tu vai usar ele pro resto da tua vida. Aquele investimento que tu fez lá no dia 24 de dezembro, dia de Natal, que tu investiu, tu acreditou em mim. Esse é um conhecimento que ninguém vai te tirar. E sabe o que eu ganho com isso? É você, daqui seis anos, formar médica, primeira médica da sua família. E, assim, tu vai perceber que passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade e eu já tô, já, indo pro quarto ano. Daqui a pouco eu já entro no internato. Então, assim, passa muito rápido. E tu vai ver. Tu vai fechar o olho, tu vai estar lá, médica formada. Então, é isso que é a minha recompensa, entendeu? Sim, dizem que passa rápido demais. De repente, pela carga de conteúdo, carga horária que exige, né? Quanto mais ocupado a gente tá, mais o tempo passa rápido. E eu fico muito feliz também por essa tua empolgação com os alunos. Você faz parte. Você faz parte da família dele, né? Eu acho que eu acabei entrando na primeira turma, se eu não me engano. É, tu era a turma 00. 00. 00. Uma das primeiras. E é muito louco isso, porque os alunos, até hoje, tem meu WhatsApp pessoal, eu converso com eles, né? E é muito louco. Teve você que foi aprovado agora, né? Teve outros alunos que foram aprovados antes. Então, assim, isso é... Assim, não tem palavras, né? Pra descrever o quanto que é gratificante, né? Tu saber que tu ajudou a outra pessoa a realizar o sonho dela, né? Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho depois, né? Tá, beleza. Tu entrou na ATM, lá tem uma tecnologia extremamente sofisticada, né? Onde a gente aborda todos os aspectos que não é abordado no método tradicional, não é abordado no cursinho, né? Tem um passo a passo claro e objetivo pra você fazer. Lá você estuda a questão de forma consciente, né? Como que foi o teu depois, assim, com o método? Geralmente, eu falo que os alunos demoram, em média, 60 dias, né? Então, os alunos, pra aprender o método, ele precisa de 60 dias pra entender aquele passo a passo exato. Tu foi mais ou menos esse tempo que tu demorou pra entender o método ou foi menos tempo? Pra mim, foi um pouquinho menos porque como eu já tava bem calejada, eu já vinha de um tempo muito grande, né? De estudo, de tentativas. Isso, pra mim, leva um pouquinho mais de tempo. Tudo que eu falava já fazia muito sentido na minha vida, já era uma coisa que eu reconhecia de imediato. Então, pra mim, foi imediato. Ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão cada vez que eu assistia as aulas, né? Isso aí. Foi uma das primeiras a terminar. Foi uma das primeiras que terminou. Eu lembro disso. Tô me mandando mensagem. Que foi que terminou, né? Eu lembro que você fazia comentários bem legais na plataforma. Sim, e... É complicado. Tu precisa ter muito conhecimento. Ah, e quando eu estudava na estética, eu também tinha muito, muito interesse por neuro, né? Neurologia. Tanto que meu trabalho de conclusão, eu tentei o máximo puxar pra esse lado, né? Então, muito do que tu fala sobre a neurociência, eu já tava muito também estudando, porque eu amava aquilo. Aquilo era uma coisa que pra mim fazia muito. E eu pensava que as pessoas deviam saber muito como funcionava essa questão de recompensa, de estudos, de como a gente pode se auto-sabotar, o que é importante pro funcionamento bom do cérebro. Toda essa parte é muito importante pro estudo. É a principal máquina que vai fazer com que tu consiga as tuas coisas, né? E muita gente não sabe como funciona isso. Isso é um absurdo. Então, é muito por isso que eu acho que... Eu falo, né? Eu falo, às vezes, durante as aulas, esse conteúdo deveria ser ensinado na escola. Eu acho que algum dia, talvez, seja ensinado na escola. É uma pena que não exista nada parecido. Nem parecido lá. Eu lembro que uma professora, inclusive, uma professora no meu ensino médio, ela era psicóloga e professora de filosofia, se eu não me lembro, ela dizia pra gente que o pessoal de escola pública não ia passar em faculdade, não ia conseguir nada, esse tipo de coisa. Ela falou, pode dormir inteiro no dia. E daí, eu achei idiota aquilo. Ela disse nos filhos dela, enfim, em escola particular e tal, e ela dizia na cara dura, assim, tipo, vocês, escola pública não passa ninguém. Pra conseguir passar, tem que estudar em escola tal, tem que fazer tal coisa, não sei o quê. E é uma alegria muito grande agora estar aqui no curso de ensino médio. E, tipo assim, depois que tu aprendeu a metodologia, tu foi uma das primeiras, né? Geralmente, eu falo 60 dias, mas eu acredito que você aprendeu bem antes. Como que foi, assim, depois? Tu se sentiu mais confiante? Tu ganhou mais autoestima, assim, no teu estudo? Sim, né? A gente ganha maior serenidade, saber como funciona, saber que existe um caminho melhor pro estudo, e entender o porquê de antes não dar certo. Então, essa parte de corrigir os erros invisíveis é a principal, né? Porque a pior coisa que existe é tu estudar e mal, e não saber porquê. Isso é frustrante. Agora, quando tu sabe o porquê, pode corrigir. E o curso traz muito isso, né? Ele traz os pontos em que precisam ser melhorados. Ele te traz à tona tudo aquilo que falha na questão do estudo. Então, essa parte aí é fundamental pra qualquer estudante, né? E tu vai usar esse conhecimento hoje na medicina, né? A mesma coisa que tu aprendeu no ATM, tu pode aplicar. Eu tô aplicando, né? Porque agora eu comecei a estudar uma prova desde esse. A mesma coisa que eu te ensinei pra tu passar em medicina, e eu tô aplicando hoje pra faculdade e pra residência. Pra residência. Diana, semana que vem tu começa a faculdade, isso? Em segunda-feira de manhã. Oito horas. Oito horas da manhã. E assim, como tu tá se sentindo hoje? Porque assim, eu lembro que quando eu passei, quando eu fiz a matrícula lá, eu fiquei assim, caralho, eu consegui. E parecia que eu ficava ali, parecia que não era real. Como que tu tá se sentindo agora? Saber que segunda-feira tu vai realizar o seu sonho. Bom, é uma mistura de sentimentos, né? Um sentimento de, finalmente, um sentimento de quero conhecer os colegas, quero entrar no laboratório, quero comer tudo. E um pouco de medo também, né? Porque dizem ser muito pesado a carga horária e tal. Mas eu sou, naturalmente, assim, um pouco medrosa. Acho que não dou conta quando, na verdade, eu dou conta, né? Mas é uma mistura, assim. Na verdade, um pouco antes de me matricular, que foi um pouco mais emocionante. Eu já sabia que ia acontecer, porque a gente tem uma noção de notas, de quem entra, né? Com determinada nota e tal. Eu tinha uma noção que ia acontecer. Então, eu ainda tava trabalhando. Então, eu fiquei mais ou menos uma semana, assim. Eu lembrava um pouquinho, dava uma chorada, deu parada. Eu lembrava de novo. Imaginava, ai, eu estava assim, oh, meu Deus, eu vou chorar de novo, daí eu parava. Às vezes, eu tinha que me controlar, né? Um dia antes, um dia depois da matrícula, eu tinha que me controlar. Minhas colegas não podiam falar nada relacionada a isso, que eu começava a chorar. para de falar, eu preciso atender as pessoas agora. Elas não podem vir com carne e choro. Calma. Então, acho que foi ali na matrícula que me aflorou bem mais, né? Agora, eu tô em casa, já faz um mês e pouco, né? Eu pedi demissão, né? Eu não conciliar muito. E a tua mãe, como é que ela recebeu, como é que a tua mãe recebeu essa notícia aí, que a filha dela, que estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Que tava há anos ali lutando pela vaga em medicina, que sabendo que tava competindo com outras pessoas que tem o dia inteiro pra estudar, ela foi lá e conseguiu a aprovação em medicina. Como é que a tua mãe recebeu, o teu pai recebeu essa notícia? A minha mãe, ela ficou super empolgada, bastante empolgada, assim, ela não tinha muita noção no início do que isso significava, né? Mas entenderam um pouco mais o tamanho disso. O meu pai, o pai que foi com quem foi fazer matrícula comigo, que ele que sentiu bastante, né? Porque no carro, na hora que eu fui, me despedi dele, assim, que ele começou a chorar um monte, né? E ele tava assim, eles vão fazer de tudo pra dar certo, os teus irmãos tão querendo também, eles tão torcendo por ti, né? Então, foi uma emoção muito grande na parte, assim, da conversa que eu tive com o meu pai dentro do carro. Foi uma coisa, assim, bem forte. E meus irmãos também, né? Mandando WhatsApp, dizendo, vamos fazer da certo, vamos lá, né? Era uma coisa, assim, que eu tenho muita sorte de ter uma família assim, né? Porque todos eles, depois de muito tempo, acabaram entendendo a ideia e adotando isso. Então, o meu curso vai ser feito em conjunto, né? Eu tenho toda essa base por detrás. E eu sei que eu tenho muita sorte de ter isso, que nem todo mundo consegue ter isso. E eu vou fazer de tudo pra honrar, né? Honrar eles, honrar eles. Imagina daqui seis anos com a tua formatura e você, antes de falar que você é médica, você poder falar o nome das pessoas que investiram em você, que acreditaram em você, porque são seis anos, né? A gente sonha tanto com o passar e depois a gente tem seis anos pela frente, né? Então, a gente precisa de um apoio, a gente precisa da ajuda de outras pessoas pra gente conseguir aguentar esses seis anos. Sim, é complicado. Agora, quem vai estar mais perto de mim diariamente é meu namorado, né? Eu moro com ele agora e ele também foi uma das pessoas que mais me ajudou sem julgamento, né? Porque a pessoa que está do teu lado nesse momento faz uma diferença absurda pra desempenho e eu acredito que se não fosse ele estar comigo nesse momento eu não ia ter conseguido fazer de forma tão assertiva, né? E até ele que vai me levar pras aulas que vai me buscar. Ele que vai aguentar talvez se eu estiver um pouco cansada, né? E ele também respira bastante porque ele também sempre tenta ser o melhor que ele pode ser. Ele é uma pessoa super dedicada de uma pessoa que também busca ajudar outras pessoas, né? Ele é presidente de uma ONG chamada JCI que tem passo-fundo também eu perguntei pra ele tem aí também né? Até pretendo futuramente fazer alguns projetos aliando medicina e a ONG JCI, né? Eu acredito que dê bastante certo, né? E... Então é isso, né? As pessoas que estão do teu lado fazem muita diferença e eu tenho orgulho de saber que a pessoa que eu escolhi que foi ele foi depois de ter sofrido muito com pessoas erradas. Então faz muita diferença, né? Foi Deus, né? Deus não sei qual que é tu acredita ou não mas enfim né? Colocou uma pessoa ali no teu caminho porque ele sabia que você precisava de força, né? Você precisava porque assim eu sempre falo pros alunos, né Diana? Que assim ele tem que fechar o olho e imaginar que lá no futuro tem pessoas precisando do atendimento médico dele. Sim Eu já via isso diariamente né? Como eu atendia na clínica estética só que eu não atendia exatamente estética era um pouco só que as clínicas que eu atendia eu trabalhava com obesidade né? trabalhar com obesidade é uma coisa que é complicado é muito cotorial tu começa a perceber na conversa com o cliente que existe vários detalhes na vida da pessoa que deveriam mudar ou às vezes foge do tradicional faz exercício e dieta que resolve a situação não é assim que funciona né? Então como esteticista eu me sentia amarrada eu não podia ajudar além de encostar a mão passar alguma coisa em cima eu tava frustradíssima com isso eu queria isso dói dói bastante faz mais eu queria fazer mais perfeito eu acho assim incrível a tua história porque ela é muito semelhante a minha eu trabalhava numa academia então eu não podia fazer nada pelas pessoas porque eu era só o professor da academia e eu queria poder fazer mais eu queria ser médico eu queria poder realizar o meu sonho e eu acredito que Deus nunca coloca um sonho ali nunca coloca um fardo que você não consiga carregar se ele botou na tua cabeça aquilo é porque você quer esse é o caminho por mais que você tente fugir dele esse é o caminho é finalmente acontecendo então é mas assim Diana e tu já tem já uma noção assim porque eu lembro eu quando eu entrei na faculdade eu gostava muito do endócrino tanto que depois eu criei a liga de endocrinologia junto com alguns colegas a gente criou a liga de endócrino que acontece até hoje mas hoje eu gosto muito mais de neuro aí eu desenvolvi o ATM o atleta da mente que é o que vocês conhecem hoje que demorou anos até virar o que é hoje mas eu comecei muito mais com essa parte de neuro e psiquiatria muito mais a parte mental e menos a parte da endócrina e você qual que é a tua noção assim tu gosta mais da parte clínica ou da parte cirúrgica quando eu fazia estética a parte que me chamava atenção era a parte de neuro também neuro e estética não tem relação mas eu queria estudar o corpo humano e porque as pessoas decidiam fazer o que elas fazem essa é a questão de como funciona dentro da cabeça a motivação das pessoas tomarem as decisões dela a questão de ansiedade depressão essas questões a gente chamava atenção trabalhando depois com estética e com obesidade me chamou muita atenção a questão de endocrinologia então eu acho que foi o caminho um pouco inverso ao teu comecei com medo e acabei me interessando por endócrina e até agora por enquanto é uma é uma área que me chama muita atenção a parte clínica também clínico geral também é uma coisa que me chama bastante porque não é tão direcionada eu posso pegar pessoas de várias idades com vários distúrbios posso direcionando a outros profissionais essa é uma parte que por enquanto me chama atenção perfeito perfeito é que assim na verdade tu vai começar com o pensamento depois tu vai ter as aulas ali agora no início do primeiro semestre vai ter anatomia fisiologia fisiologia bioquímica tem uma cadeira chamada saúde e sociedade que acredito que seja uma união eu não sei te dizer ainda histologia ou tu vai pensar no segundo histologia não já vou ter agora é que na verdade na minha universidade tem quatro grandes matérias morfologia bases fisiológicas e bioquímica saúde e sociedade estudo da medicina e dentro dessas quatro tem muita coisa e eu não sei ainda exatamente quais que são dentro a histologia vai ter dentro de uma morfologia anatomia provavelmente vai ter dentro eu acho que morfologia também talvez morfologia também isso e os horários assim só para o pessoal ter uma noção assim porque na minha faculdade às vezes eu comento como é que é meus horários mas acho que depende muito de qual da faculdade como é que vai ser os teus horários na faculdade eu vou ter aula segunda-feira na manhã tarde e noite terça-feira manhã tarde e noite daí quarta quinta e sexta manhã e tarde né manhã inteira tarde inteira então eu vou ter três noites livres livres né porque nessas noites a gente faz os trabalhos então é assim não sei como é que é a tua é a minha é bem mais de boa a minha por isso que eu consigo fazer esse conteúdo a minha é um modelo mais híbrido né não chega a ser um PBL mas é um modelo mais híbrido por exemplo no meu primeiro ano eu tinha por exemplo aula aula de tarde de fisiologia e de manhã eu tinha saúde coletiva na terça-feira eu tinha aula de manhã de tarde de noite na quarta eu tinha só de tarde quinta eu tinha aula de manhã e de tarde e sexta só de manhã mas assim só para o pessoal entender era aula de tarde começava um e meia e terminava três horas da tarde aí por exemplo na terça que era o dia inteiro a aula de tarde começava um e meia terminava treze e pouco e a aula da noite começava só tipo sete horas da noite então eu tinha um tempo ali para estudar para fazer outras coisas aí na academia de manhã às vezes a aula terminava dez horas da manhã tu podia ir para casa então era bem flexível assim tanto que no meu primeiro ano Diana eu trabalhei na academia eu trabalhava na academia bem tranquilo aí chegou depois foi sustentável eu não consegui mais aí eu trocou online porque era muito puxado era muito puxado a academia para mim tu vai continuar trabalhando tu vai focar só na medicina como que tu vai fazer? não eu já tinha comentado com a minha ex-patroa ex-patroa que na metade desse ano eu pediria demissão isso foi em janeiro eu falei metade do ano eu pedi demissão e por quê? ou eu passaria onde eu passei ou eu não passaria e continuaria estudando eu ia dar aquelas últimas cartadas sabe vou largar tudo e vou ficar estudando então a opção era ou me matricular em medicina ou continuar estudando então eu ia pedir demissão de qualquer forma e acabei fazendo isso eu fiz a minha matrícula dia 31 de maio e acabei saindo de lá dia 2 de junho foi na mesma semana aconteceu tudo na mesma semana e é isso é foca foca na medicina eu falo pessoal o cenário ideal é você só focar na medicina se caso tiver a necessidade de você trabalhar que nem por exemplo a Diana acho que trabalhava 8 horas por dia isso Diana? sim normal não ia ter como é impossível o que dá pra fazer em alguns cenários é trabalhar de noite tipo vai trabalhar de noite em algum lugar final de semana aí tu até consegue mas o cenário ideal é você focar só na medicina eu até eu já sabia que isso ia acontecer a questão financeira ia dar uma apertada então eu fiz uma reserva assim que eu vim morar com o meu namorado a gente começou a ficar um pouco melhor financeiramente porque as despesas acabavam diluindo então eu fiz uma reserva já eu tenho um pouquinho de dinheiro pra ajudar com as contas da casa por um tempo pelo menos e é seis anos né Diana seis anos aqueles anos que tu tá formada e aí tu pode retribuir eu sempre falo pessoal quando tu passar em medicina é muito mais fácil tu receber ajuda de quando tu é vestibulando quando tu é vestibulando ninguém dá nada por ti agora quando tu passa em medicina aí tu tu sai de ninguém pra um lugar mais né e aí é mais fácil você conseguir um investidor conseguir alguém que vai te apoiar do ponto de vista financeiro vai botar dinheiro em você depois seis anos tu tudo né faz ali um acordo com a pessoa sei lá conversa acha um investidor e aí depois tu pode retribuir né porque seis anos vai passar de qualquer jeito né você que escolhe você vai ficar seis anos aonde que você quer tá ou daqui seis anos você vai estar dentro da medicina formado médico ganhando como médico e assim eu não sei se tu viu Diana mas eu conversei com o doutor Ricardo segunda-feira ele é pneumologista na Unicamp ele falou perguntaram pra ele né no final da live a gente abriu perguntas e perguntaram pra ele pô quanto é que um médico recém-formado ganha aí ele falou ó se o cara der 20 plantões vai ganhar ali uma média de 1.200 pro plantão né o plantão pode ter várias possibilidades ele pegou o plantão pra dar o exemplo ele falou 20 mil né eu por exemplo aqui no nosso estado aqui na nossa região aqui eu conheço um médico que ganha 30 mil né recém-formado ali o cara começa a trabalhar o BS plantão o cara começa então assim pra mim que sou filho de empregado doméstico a minha mãe ganha mil reais por mês menos que isso então assim isso só é pra mim é uma coisa assim surreal então essa questão financeira o bom o bom da medicina é isso né ela dá essa possibilidade né sim é um ganho imediato em nenhum outro curso de graduação tu vai conseguir isso é uma coisa que não tem não tem como imaginar as pessoas passam décadas na mesma empresa subindo o cargo e não conseguem atingir isso é uma coisa que vale muito a pena então por isso que as pessoas também se sentem felizes em contribuir com o estudante de medicina mas sabe que ele não vai ficar devendo né sabe que ele vai pagar é complicado mas quando tu é vestibulando eles estão assim ó se lasca sei lá se tu vai conseguir ou não eu não vou botar minha mão no fogo por ti ainda mais quando tu veio de baixo e tá trabalhando estudando né ah tu é louco né eu conheço gente que tá fazendo cursinho o dia inteiro há anos e não passou e quem é tu pra conseguir então depois que tu passa fica mais fácil realmente né e Diana agora tu como estudante de medicina né vendo toda tua trajetória tua luta da educação acho que foi bem legal os pontos que tu levantou aqui que tu não sabia como estudar depois você aprendeu como estudar assim quais foram assim os erros e acertos que tu teve ao longo dessa jornada que tu poderia deixar como mensagem final aqui pra eles os erros foram me desviar do meu objetivo né por querer ajudar outras pessoas é bom ajudar outras pessoas só que tu tem que saber pôr limites né eu acabei vivendo a vida de outra pessoa por muito tempo isso não se faz tu não pode deixar de estudar tu tem que botar isso em primeiro lugar na tua vida se tu quiser conseguir atingir esse objetivo as outras coisas tem que acontecer mas de forma que não atrapalhem o teu estudo então tem que ficar atento quem tá do teu lado você é uma pessoa que ri da tua cara quando tu erra alguma coisa boba né eu tive namorados antes que riam da minha cara porque eu não sabia o que era fórmula de máscara isso é bastante humilhante a gente se sente um lixo né e tem gente que finge te ajudar quando na verdade tu atrapalha e quando tu consegue melhorar um pouquinho eles se ofendem então é complicado sabe tu tem que ficar muito focado no teu objetivo e saber que um ano dois anos três anos a mais não vai fazer tanta diferença perto de uma vida de uma profissão como essa isso é uma das poucas profissões em que tu trabalha até o se tu quiser até o último dia de vida vai levando 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 é uma profissão bastante longa e bom de erro foram sete anos o método um dos que tu falou foi o método fez cocina não te adiantou pra muita coisa mas tu perguntou o que te ajudou o foco e acerto o que tu acertou outra coisa foca numa duas provas no máximo não adianta sair estudando e fazendo tudo que prova que aparece foi uma coisa que eu percebi bastante porque eu fazia URGS eu já fiz Federal de Santa Catarina e fiz ENEM as provas são completamente diferentes se não é necessariamente tu vai bem numa tu vai bem na outra o ideal é focar numa se tu quiser ter uma chance mais nos tribulares até porque o ENEM já tá virando coringa tanto pra Federal quanto pra particular se tu quiser um pra UNE tem que ser ENEM se tu quiser Federal tem que ser ENEM também eu sempre uso o exemplo pra eles Diana que é que nem casamento tem como tu casar com duas pessoas tu tem que escolher uma pra casar então tu escolhe com quem tu vai casar e aí tu casa e fica só naquela hora é senão tu vai fazer as duas coisas meia boca não vai dar certo tem que tem que focar tem que saber as manhas porque daí sai na frente acertos então foi ajeitar o método de estudo começar a focar no estudo de verdade né através de é muito aplicado de como sabe como o cérebro funciona e fixa as memórias fazer exercício físico se alimentar direito isso faz uma diferença absurda pra quem é ansioso ou tem tendência depressiva precisa se alimentar bem e precisa fazer exercício físico tu não vai estudar quando tu tiver cansado preguiçoso ou com autoestima um lixo tu não vai estudar eu passei anos da vida sem estudar porque eu vivia com sono eu assistia uma videoaula eu tava dormindo eu me sentia um lixo quando eu acordava que eu pensei meu Deus eu tô aqui sem fazer nada eu devia estar estudando eu tô assistindo uma videoaula eu caio no sono isso não se deve acontecer né e tu aprende a modular isso só um tempo depois né depois que tu aprende porque isso tá acontecendo que é o que tu fala do teu curso né que as pessoas precisam saber sabe que tem alimentos que te deixam um caco e outros que vão te fazer de ir pra frente biohacking né biohacking é um dos módulos mais importantes do ATM é o biohacking né pois é é uma coisa que precisa o detalhe da pessoa que vai pra frente é é saber como a máquina funciona isso aí perfeito Diana a gente poderia ficar conversando até amanhã aqui né tem uma história de vida incrível muito semelhante a minha né idêntica praticamente a minha né e fico muito feliz de poder conversar contigo né eu acho que os alunos que pegaram aqui os principais pontos né eu acho que é bem importante isso de pegar esse contexto do método né a Diana ela aprendeu o método antes de 60 dias eu falo pra eles Diana o seguinte você precisa aprender como passar a medicina em 60 dias porque senão você vai ficar muito tempo da sua vida quebrando a cara com o método adicional então tu para respira e aprende como passar a medicina não tô dizendo que a pessoa vai passar em 60 dias tô dizendo que a pessoa precisa parar respirar e aprender como que ela funciona como que o cérebro dela funciona pra ela conseguir passar a medicina senão ela vai perder o bem mais precioso da vida dela que é o tempo então fico muito feliz de o pessoal ver uma história real de uma pessoa que conseguiu vencer por mais que tinha dificuldades né Diana passou por várias dificuldades como a gente conseguiu ver aqui mas mesmo assim você não desistiu né você sabia que era que tu tinha muitos mais anos pela frente pra poder praticar a medicina né poder ajudar as pessoas através do teu conhecimento médico sim é a questão que tu falou dos 60 dias não é 60 dias pra passar mas é tu precisa desses 60 dias pra parar de errar coisas que dá pra corrigir né então a partir dos 60 dias o estudo vai voar então é esse é o teu objetivo nessa questão dos 60 dias é porque assim se o cara não parar e entender como o cérebro dele funciona ele vai perder muito mais tempo né em média tem algumas pessoas como você aprendeu antes né o como passar mas aprendeu a tempo não precisa gastar tanto tempo tanto dinheiro também né aprendendo é porque se tu for comparar quanto que tu paga num cursinho e quanto que é o ATM tu vai ver que ele é muito barato e não é que nem uma roupa né a roupa tu vai no shopping tu compra ela e ela vai durar um ano seis meses tu vai ter que botar fora a roupa que tu comprou o conhecimento ele é teu pra sempre então quando tu chegar lá na faculdade de medicina e o teu professor te falar tu já vai lembrar taxa de retenção curva de esquecimento memorização né é não vai ser é um assunto mais complicado mas que é fundamental é fundamental e quando tu chegar na faculdade já vai tá já vai tá introduzido no assunto então é é muito legal e assim uma coisa bem importante pra eles entenderem tipo assim é depende muito de cada casa depende de vários cenários né tipo assim Léo quanto tempo eu vou demorar pra passar né o pessoal pergunta muito quanto tempo demora até passar em medicina vai depender de você né eu eu ensino o como passar e eu acredito que pra isso demora 60 dias não tô dizendo que você vai passar em 60 dias né tipo eu tenho que falar isso Diana senão os caras eles acham que eu tô dizendo que eu não falei que tu vai passar tô falando que que tu vai aprender o como passar em 60 dias não tem que deixar bem claro senão eles interpretam de outras formas porque assim você precisa estudar você precisa dedicar então não é eu que vou dizer quanto tempo que tu vai passar é você se você ó eu e a Diana nós temos no Rio Grande do Sul se a gente vai pra São Paulo a gente pergunta quanto tempo demora até chegar em São Paulo vai depender se eu e a Diana nós vamos de carro se a gente vai de avião se a gente vai de ônibus vai depender então depende muito mais de você essa questão do tempo do que de mim né e vai depender da tua estratégia do teu método mas assim Diana o que eu gosto sempre de dizer essa questão que eles perguntam o tempo é não se preocupa com isso foca naquilo que tu consegue controlar o método que tu consegue controlar quanto simulado tu vai fazer na semana que tu consegue controlar isso que tu consegue controlar agora se você vai passar ou não depende de N fator então foca em você busca conhecimento não física não matemática não redação isso tá cheio tem no Google tem no YouTube tá cheio lá foca naquilo que não tem lá e que tu precisa pra passar em medicina claro né tem uma muitas coisas que interferem no teu resultado não é só saber conteúdo é importante eles aprenderem Diana com pessoas semelhantes a eles não adianta ele ir pro YouTube e ver uma pessoa que não tem nada a ver com ele ele vai pegar aquilo como exemplo né até queria pedir pra ti se tu conhece um livro que eu deixei aqui do lado esse livro desse cara aqui não conheço depois manda a foto que eu vou postar ali pro pessoal esse aqui acredito que tu ia gostar muito vou ler ele é um cara que veio de subúrgo de Miami se eu não me engano e ele era uma vida muito ruim que ele levava pobreza violência na família uso de drogas em geral na comunidade dele e ele aos poucos na vida dele foi recebendo algumas oportunidades e mudando isso agora ele é neurocientista né super respeitado numa das melhores universidades dos Estados Unidos e ele estuda sobre o efeito das drogas no cérebro e ele explica sobre o contexto social e uso de drogas e como isso influencia ou não na vida de uma pessoa ele descobre que não é o problema não são as drogas mas o contexto social que a pessoa tá vivendo então nesse livro ele conta toda a trajetória dele e eu consigo perceber bastante semelhanças entre a trajetória dele atua também nessa questão de crescer um meio que não te favorece mas mesmo assim tá pra caramba pra conseguir mudar isso então é um livro que eu queria comprar já desde a minha formatura de estética e acabei comprando ano passado e tô lendo ele muito bom uma recomendação pra tu que gosta de neuro bem interessante brigadão vou comprar sim vou comprar depois me manda a foto dele e aí eu faço pro pessoal pro pessoal também adquirir conhecimento investir em conhecimento para de ficar gastando teu dinheiro com outras coisas e começa a investir em conhecimento acho que isso é fundamental né Diana a diferença Diana queria agradecer então tu reservar aí uma hora e pouco aí da tua do teu dia né pra poder vir aqui contar a tua história tem bastante alunos que são aprovados mas muitas vezes eles têm vergonha de vir aqui contar os detalhes da história né mas eu sempre falo que é fundamental todos os alunos né e acredito que só esse ano Diana foram cinco alunos aprovados o projeto eu comecei lá no passado que era pequenininho e hoje já é gigantesco e tenho certeza que no próximo ano a gente vai vir com muito mais alunos aprovados que estão querendo estudar que estão querendo evoluir que estão querendo crescer então eu fico muito feliz de você ter vindo aqui contar a tua história eu também queria te agradecer então a todo esse conhecimento que tu passa pra mim pra todo o pessoal essa força de vontade que tu tem que é não é tão comum assim né é uma história também muito forte muito bonita uma história que inspira muitas pessoas e eu fico muito feliz de poder contribuir e se eu puder futuramente também contribuir outras vezes pode me chamar né assim que tiver projetos em comum ou coisa do tipo né questão de liga nas acadêmicas palestras sobre determinado assunto né que possam existir ou que a gente tem interesse então é ir pra ajudar sempre que puder é muito muito gratificante Diana então gratidão boa noite pra você e me chama ali quando precisar de alguma coisa tiver dificuldade com as matérias me chama tá tá bom certo muito obrigada obrigadão tchau tchau